ah você já viu um peixe sendo desenhado com sal não pois bem eu sou gustavo domingues você está no canal café criativo e no vídeo de hoje você vai ver então eu prefere seu café e vem comigo acompanhar esse peixe sendo desenhado com sal isso daí é arte fêmea deixa mais sobre isso nesse card aqui que vou deixar para você então tomar aquele cafezinho e bora ver esse processo aí sendo feito bem da hora bem bacana bora E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto